O tempo é a melhor das coisas para explicar alguns fatos que acontecem no país, especialmente quando a gente fala de política. Vamos trazer a memória de vocês para os idos de 2016, 17, quando o Michel Temer era o presidente. O Michel Temer era o presidente e ele encaminhava a passos largos a votação da reforma da Previdência. A gente tinha um governo de recuperação pós-governo Dilma Rousseff. Ele avançava em pautas importantes para o país e reestabelecia a estabilidade econômica no Brasil. Vinha sendo uma gestão de recuperação, mas também de avanços. A reforma da Previdência ia acontecer. Eis que dois sujeitos, empresários, chamados Wesley e Joesley Batista, resolveram visitar o presidente Michel Temer. E de maneira completamente imoral, antiética, gravaram a conversa. Mas não bastasse gravarem a conversa, descontextualizaram tudo o que foi dito. Michel Temer apenas foi cortês na conversa e disse tem que manter isso aí. Você vai se lembrar do tradicional, tem que manter isso aí. Vamos rememorar, passa aí no vídeo. Aquela gravação não tinha nada de ilícito, não tinha nada de ilegal. Ninguém tratou sobre propina, fez esquemas na Petrobras, favoreceu a JBS em alguma coisa, nada. Eles disseram que estavam conversando com alguém e o Temer até tem que manter isso aí. Nada demais. Foi inclusive uma resposta evasiva do presidente. Pois bem, aquilo foi transformado pela imprensa enviesada num escândalo à época. Aquilo saiu em todos os jornais. Pareciam que tinham gravado o presidente fazendo algo errado. Nada de errado tinha acontecido. Mas qual era o objetivo, tanto da imprensa enviesada, quanto principalmente dos petistas, até então impitimados? Derrubar, de alguma maneira, o presidente Michel Temer. Tentar jogar a ele a pecha de corrupto que até então era dos petistas. Não conseguiram manchar a imagem do presidente Temer, mas atrapalharam a aprovação da reforma da Previdência. E, naturalmente, mantiveram um rombo no país. Depois, o presidente Bolsonaro fez a reforma. Mas pense, isso foi anos depois. Temer poderia ter feito a reforma lá atrás. Wesley e Joesley agiram deliberadamente, de maneira dolosa, com o único intuito de prejudicar o governo Temer. A sua ação foi uma vendeta premeditada contra o Michel Temer. E eles ainda capitalizaram na Bolsa de Valores com isso. Tem manchetes, é só colocar algumas aqui do lado, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Pois bem, agora sai no Estadão essa manchete aqui. Irmãos Joesley e Wesley Batista se reúnem com Lula pela primeira vez após a Lava Jato. Eles foram ao Palácio do Planalto se reunir com um descondenado. A imagem tá aqui do lado. Foram recebidos como se fossem chefes de Estado, com toda a pompa que lhes foi dada, mas que não era merecida. A grande verdade é que o Wesley e Joesley Batista, os donos da JBS e Friboi, agiram deliberadamente contra o Michel Temer pra favorecer o PT numa vendeta política. agiram por vingança pra favorecer o PT. E agora voltam à cena do crime, assim como o Lula voltou à cena do crime. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. É isso que aconteceu nesse momento. Ele voltou à cena do crime. E aí você imagina o que foi discutido nessa conversa. O que vai sair dessa conversa entre o Wesley e o Wesley Batista e o Lula? Naturalmente, nada de republicano, nada de bom. A gente volta à política do Toma Lá de Acá, a gente volta à republiqueta de bananas que foi implementada pela gestão PT. E pior, depois de sepultarem a Lava Jato, depois de sepultarem os processos criminais contra todos que praticaram algum tipo de corrupção no país, simplesmente agora passam a agir deliberadamente para favorecer aqueles que anteriormente, de alguma maneira, estavam mancomunados com o Lula e que permaneceram aliados dele depois da queda. É essa a realidade. É isso que nós estamos vendo e vivendo hoje no país. E eles não fazem a menor questão de disfarçar, não fazem a menor questão de fazer de conta que aquilo não está acontecendo. É escancarada. A esculhambação está escancarada no Brasil. Hoje, os bandidos voltaram à cena do crime e, aparentemente, aqueles que eram corretos, eles tentam transformar em errados. E os incorretos, eles tentam transformar em heróis. É a completa subversão de valores. Como a gente previa que aconteceria caso o Lula fosse eleito. E é sempre importante lembrar que, inclusive, o Toffoli suspendeu o pagamento da multa de 10,3 bilhões de reais à JIF Holding, que administrava a JBS. Vale dizer que a advogada dessa não tem ligações próximas com o Toffoli. É estranho, né? Enfim. Sabe o que é estranho também? Obrigatoriedade vacinal para crianças. E a CCJ da Câmara aprovou o projeto que proíbe a obrigatoriedade vacinal em crianças. Em mais uma derrota para o governo Lula, a comissão aprovou o PDL, no caso, que anula a nota técnica do Ministério da Saúde que previa a inclusão de vacinação para a Covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil e para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Esse assunto das vacinas é bastante complicado. Eu vou evitar adentrar o assunto por uma questão muito simples, eu vou ser honesto com vocês. Eu não quero que o meu vídeo caia e não quero tomar strike na rede. Porque, aparentemente, ter opinião séria sobre o assunto é motivo para tomar banimento se ela for contrária ao governo. A questão é que isso é um projeto que mantém a autonomia dos pais, a vontade dos pais e, principalmente, a segurança das crianças. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, então isso é um projeto importantíssimo, uma grande vitória na Câmara dos Deputados que significa uma importante derrota ao governo Lula. Eu espero que logo isso avance e se torne lei. Assim como eu quero aqui aplaudir o Zacarias Calil, deputado do União Brasil. Ele fez um ato que, para mim, foi um ato heróico. A gente sabe que hoje a gente vive uma guerra, a gente está entricheirado contra a pauta morteira, a pauta assassina de crianças. A esquerda avança a passos largos, inclusive com decisão no STF, para a manutenção do assassinato de crianças no ventre da mãe. Pois bem, Zacarias Calil realizou dentro do parlamento, junto de outros deputados ali, a simulação de um processo de aborto, utilizando ali uma barriga de borracha. As imagens estão aqui do lado e eu vou convidar vocês para assistir com muita calma, porque ele foi perfeito em demonstrar a atrocidade que é o aborto. Você pega cloreto de potássio, pega outra substância, lidocaína, entra através de um exame de ultrassonografia para você provocar um feticídio, que é isso aqui, isso aqui é o abdômen de uma mulher grávida de 6, 7, 8, 9 meses. Então eu vou tirar aqui a parede abdominal, onde vocês podem ver o feto já encaixado, a placenta e o cordão umbilical. E o médico, através desse exame de ultrassom, com essa substância, ele vai provocar o quê? Uma crueldade, um processo extremamente doloroso e de tortura no feto. Vai injetar isso aqui, com essa agulha, desse tamanho, exatamente no coração da criança. Desse modelo aqui. E essa criança vai a óbito intraútero para que depois possa se fazer o aborto. Já passa da hora da gente desmistificar o que é o aborto, porque a esquerda trata como aborto legal, como se fosse algo natural, algo bonito, algo que é um direito da mãe, e não é. Aborto é assassinato. Aborto é um atentado contra a vida, é um ato bárbaro, é um ato vil. Não pode ser tolerado, não pode ser permitido. Zacarias Kalil foi brilhante nesse procedimento, nessa encenação que ele fez na Câmara dos Deputados, para que todos, para que todos os brasileiros tenham a dimensão do que é um aborto. Imagine você passando por isso, imagine que seja com o seu filho, você que tem filho, filha, tem sobrinho, sobrinha. Pense nisso. Essas imagens são bárbaras, são de arrepiar. Mas como nem só de notícias ruins vive o país, vamos lá. Às vezes a gente tem uma vitória para comemorar, e o veto 46 foi retirado. Vou explicar para vocês o que é. Existia o crime de fake news eleitoral, com previsão de reclusão de até 5 anos de cana. Esse crime, ele tinha sido vetado pelo presidente Bolsonaro. Então, houve o veto do Jair Bolsonaro. O governo já tentou, o governo Lula agora, o PL da censura, o PL da Globo, o PL das fake news. E hoje queriam derrubar o veto 46 do presidente Bolsonaro, para dar legalidade a um texto que torna a crime fake news, algo que é um conceito completamente vago, para que as pessoas que eventualmente tivessem propagado o que eles chamam de fake news, pudessem ficar até 5 anos encarceradas. E essa pena de 5 anos, ela tem um objetivo. Quando a pena é superior a 4 anos, o regime é fechado. Ou seja, para botar brasileiros, cidadãos que expressam sua opinião, dentro da cadeia. Junto com estupradores, com ladrões, queriam prender essas pessoas. Naturalmente, o presidente Bolsonaro, de maneira muito acertada, vetou essa atrocidade. Aí, agora, o governo tentou derrubar o veto. Mas perdeu. Perdeu miseravelmente. E essa barbaridade não vai se tornar lei no país. Parabéns. Primeiro ao presidente Bolsonaro pelo veto, que segurou essa atrocidade no peito. E agora aos parlamentares, que votaram pela manutenção do veto do Bolsonaro. Não conseguindo, assim, que os esquerdistas derrubassem o veto e transformassem o abuso ditatorial, a completa esculhambação das leis do país, em norma. Uma grande vitória. Parabéns aos deputados, que votaram pela manutenção do veto. Mas aí, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Dá uma olhada aqui. O pai da mentira. Lula diz que, se eleito, vai mandar prender jornalistas que mentiam sobre ele. E aí, tem vídeo disso. Diz o seguinte, olha só. Lula, se pudesse, faria um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Põe o vídeo aí pra gente ver. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir, quem mentir vai ser preso. A grande questão é que o Lula quer prender a todos que falam mal dele. Todos que criticam ele. Dá uma olhada nessa matéria do Conexão Política. Governo Lula triplica pedidos à Polícia Federal para investigar críticos e opositores políticos, segundo o relatório. Reportagem do UOL lista investidas da gestão federal que tem sido acusada de cometer abuso de autoridade. E é abuso de autoridade. As investidas do governo Lula contra quem critica, contra quem tem qualquer opinião contrária a ele, tem aumentado exponencialmente dia após dia. e isso deixa claro que ele não consegue lidar e trabalhar num ambiente democrático. Ele não sabe lidar com críticas, ele não sabe lidar com a oposição. Ele fez carreira, na verdade, dentro do mensalão, comprando os parlamentares. Ele não consegue ganhar na conversa, na política, no diálogo. Primeiro foi no dinheiro. Agora é na base da canetada da prisão, ameaçando as pessoas com algemas. E vamos concordar? A gente está no Brasil do Lula. Você tem liberdade para se expressar, para falar o que você pensa, para criticar o governo Lula? Eu tenho certeza que, assim como eu, a sua resposta é não. Tamo junto, um abraço e vamos para o seu satélite. E aí